Andréia tem um rim paralisado há três anos. O outro tem pedras e pode parar também. No fim do mês passado, ela foi chamada à Santa Casa de Goiânia para retirar um dos órgãos. Já estava na sala de cirurgia quando foi avisada de que teria que voltar para casa. O médico falou assim, olha Andréia, você não pode fazer cirurgia porque Santa Casa não tem sangue. Andréia tem a sorte de ter uma legião de amigos. São mais de 80 pessoas que pagaram consultas, exames e remédios. Surge uma necessidade, exame de sangue. A gente coloca no grupo, o pessoal vai ajudando. De 5, de 10, já fizemos galinhada, vamos fazer almoço. A gente está correndo atrás para poder arrecardar o dinheiro. Luz Helena é outro caso que ilustra a falta de estrutura da Santa Casa. Ela ficou internada por dois meses esperando corrigir problemas no coração. A cirurgia foi marcada e desmarcada duas vezes por falta de material. Um dia era igual que eu falei, sangue. Outro dia era outro insumo que disse que não estava completo. Eu ofereci sangue duas vezes, disse que não tinha como, sem ter eu. Então o que eu faço? A mulher do Antônio foi vizinha de leito de Luz Helena. Ele garante que a dona de casa estava bem e pronta para fazer a cirurgia. O tempo que eu acompanhei foi de duas semanas mais ou menos. Ela estava bem apta a fazer cirurgia, fazer o que precisasse, o procedimento que precisasse. Sem a cirurgia indispensável, Luz Helena morreu hoje às sete horas da manhã de insuficiência respiratória. Tinha 61 anos, dois filhos e dois netos. Teve tempo de acotir ela e não fizeram nada. Isso que eu te falo. Quase 60 dias direto lá dentro e ela estava boa para fazer a cirurgia e nunca teve material. Tinha 61 anos, dois filhos e dois netos. Tinha 62 anos, dois filhos e dois netos.